Bom clientes da Luluvend, estou aqui de novo e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um delineador gatinho perfeito sem você errar na simetria dos traços e ficar com o olho certinho, sem aquele gosto torto em cima ou embaixo, né? Então, primeiro, vocês vão utilizar um lápis de olho e pra vocês terem uma simetria certinho do traço, marca com o lápis. Vem de frente pro espelho. Pra vocês terem uma simetria certinha do traço, o certo é esse traço acompanhar aqui, ó. Onde termina a sobrancelha, certinho. Porque aí você não vai se perder e o certo também, na hora de você fazer o delineador, é não virar. Ficar virando assim, sabe? Fica de frente pro espelho reta e faça o traço, porque isso vai ajudar com que fique perfeita a simetria. Olha só. Fica de frente pro espelho. Pronto, meninas. Olha só como é que fica um delineador certinho. Bem assimétrico. As pontinhas, elas estão iguais. E aí você pode vir e medir aqui, ó. Você vê que tá certinho o término dos pontos. Esse é o truque pra você ter um delineador gatinho perfeito. Depois, com o tempo, você vai pegar tanto tamanho que você nem vai precisar mais marcar com o lápis. Então, fica essa dica bem rápida, super fácil e super prática pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.